Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje aprenderemos a fazer adereços de papel! Faremos uma coroa de papel, uma gravata de papel e uma tiara de papel! Será muito divertido! Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer adereços de papel! Uma coroa, uma gravata e uma tiara! Será um aprendizado muito divertido! Vamos ao passo a passo! Para fazer a coroa, precisaremos de uma folha, conforme disponível, e retalhos para fazer os detalhes. Dobre a folha. Ficará assim. Faremos o desenho do formato da coroa. Você pode escolher o formato. Pode ser ondular, triangular... Eu farei o formato triangular. Ficou assim. Agora, recortado. Olha só! Ficaram duas partes. Essas duas partes, nós vamos colar nas duas pontas. Mas, antes de colar, você pode decorar. Você pode fazer um detalhe e colocar aqui. Pode colocar corações, triângulos, círculos, fazer desenhos, conforme você preferir. Após decorar, você pode colar a primeira ponta. Antes de colar a outra ponta, você precisará medir conforme o tamanho da sua cabeça. Agora, é enfeitar. Com os retalhos de papel, eu posso fazer coração. Prontinho! Aqui está a coroa. Para fazer a gravata, precisaremos apenas de uma folha, conforme disponível. Mas, essa folha precisa ser quadrada. Essa aqui é retangular. Uma dica para termos o formato quadrado, é dobrá-la assim, olha. Dessa forma. E essa sobra aqui, a gente corta. O formato quadrado. Para iniciarmos a gravata, dobra essa ponta até a linha. Virou a folha. Dobra essa ponta assim. Assim. Vamos virar, dobrar assim. E agora, assim. Vire. Dobre novamente. Prontinho. Essa é a gravata. Vamos decorá-la conforme nossa preferência. Uma dica, é a gente colar essa parte, para colocarmos um fitilho. Aqui por dentro, olha. Essa pontinha aqui, vocês poderão colar. Passa o fitilho. E você poderá usar a gravata. Olha. Com fitilho ou com barbante. Agora, vamos decorar. Utilizar os retalhos. Para fazer a tiara, precisaremos de um pedaço de papel. Retalhos para fazer os detalhes. E um cetim ou um barbante. Cortaremos do tamanho de nossa preferência. Aqui, poderemos colocar os detalhes. Eu escolhi fazer de coração. Então, papel dobrado, cortarei um pedaço. Nessa parte aqui do papel, eu farei o coração. Prontinho. Agora, essa parte aqui, olha. Eu corto. Fica só um pedaço. E assim, eu vou colar na tiara. Está quase pronta a nossa tiara. O próximo passo, é furar as duas pontas, para colocarmos o fitilho. Tchau! A fazerze de Os detalhes. Tchau, tchau. Para 혼자 ver a gente, olha. Minha calia. Ia torri. Não?